Uma empresa russa, pessoal, está oferecendo a bagatela de 15 milhões de rublos russos. Exatamente, até quase engasguei aqui. 15 milhões de rublos russos, que dá cerca de 155 mil euros, que dá aproximadamente 1 milhão de reais para os militares russos que conseguirem abater o primeiro caça F-16 americano dentro do território ucraniano. Então é uma recompensa que essa empresa russa, é um prêmio para os militares russos, que o primeiro que derrubar este caça F-16, inclusive a primeira leva de caças F-16 já foi enviado à Ucrânia após a autorização dos Estados Unidos da América. Ou seja, eu ia fazer um vídeo específico falando da autorização dos Estados Unidos em mandar esses caças F-16 para a Ucrânia, para justamente lutarem ali contra os russos. E aí veio a resposta dessa empresa russa oferecendo essa recompensa. 15 milhões de rublos russos é o equivalente a cerca de 1 milhão de reais, exatamente. Então vamos ver essas duas notícias aqui. Primeiro, a gente vai ver a primeira leva autorizada dos caças F-16, dos famigerados caças F-16 que o Zelensky sempre esteve pedindo, pedindo, pedindo ao Ocidente e agora conseguiu atender. Só que agora os russos automaticamente têm como alvo esses novos caças F-16 americanos ali na Ucrânia. Fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação. Deixe aqui o seu Ahavti, deixe o seu gostei. Ahavti significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais, é de graça. Não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade. Dando esse mínimo gesto me ajuda muito mesmo. Agradeço, agradeço demais, tá? Se inscreva no canal, tem bastante conteúdo interessante, são sempre três vídeos por dia com muito conteúdo aqui para você. Se inscreva, você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos. Três e-books gratuitos de hebraico para você baixar no meu site estudo-do-hebraico.com E também, se você quiser estudar no meu aluno de hebraico, o primeiro link na descrição estão todas as informações. Pessoal, então é o seguinte. Esses F-16, eles são fabricados nos Estados Unidos, certo? E estão a caminho oficialmente da Ucrânia. Foi o que informou o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, certo? Durante ali um evento da cúpula da OTAN em Washington. Esse evento deu o que falar, várias notícias, várias ajudas, várias promessas do Ocidente para a Ucrânia, certo? E aí, existe um processo ali de transferência desses caças ali para a Ucrânia, treinamentos de pilotos, negociações, aquela coisa toda. E o Zelensky, o presidente ucraniano, já estava pedindo há muito tempo esses caças aí. E aí, veio uma empresa russa, é uma empresa de energia, e disse o seguinte. Ó, militares russos, o primeiro caça F-16 que for abatido ali na Ucrânia vai receber o militar que fizer o abatimento desse avião aí, americano, certo? Em prol dos ucranianos contra os russos, esse militar vai receber 15 milhões de rublos russos. Cerca de 155 mil euros. Aproximadamente um milhão de reais. Quem anunciou isso, pessoal, também foi o Ministério da Defesa da Rússia. Quem vai pagar isso aí no caso é uma empresa de energia. Eles já tinham feito essa iniciativa também com o caso lá dos tanques norte-americanos que foram entregues à Ucrânia, certo? Então, olha só o que disse o diretor dessa empresa russa acerca disso. Haverá uma recompensa pela destruição dos aviões de combate F-15 e F-16. Pela destruição do primeiro F-16 americano, a recompensa será de 15 milhões de rublos. Então você imagina só os pilotos ali de outros caças russos. Imagina só como fica os militares russos com essa recompensa, né? A motivação a mais para eles destruírem ali os caças de fabricação americana que estão a serviço da Ucrânia, obviamente, contra os russos. Então, pessoal, é uma motivação aí bastante boa, né? Os Zelensky, pessoal, estava pedindo isso há muito tempo. Esses famigerados F-16, tal, que eles precisam para se defender contra os russos, aquela coisa toda. E aí, agora, está previsto para a Ucrânia receber, nas próximas semanas, quem sabe, nos próximos meses, esses F-16 que os torna automaticamente alvos legítimos da Rússia. Então é o que a Rússia sempre falou, olha, o Ocidente vai ajudar a Ucrânia? Beleza. Isso só vai tornar essa ajuda um alvo para os russos, isso só vai atrasar, né, vamos assim dizer, o processo de paz, vamos assim dizer, tá? Aqui, pessoal, eu não estou dando opinião, estou falando os fatos, tá? Aqui, todo mundo já sabe que é conhecido aí. Os próprios russos disseram que toda a ajuda do Ocidente ali para a Ucrânia vai se tornar um alvo para os russos. Então, essa é a questão, né? Vamos ver como é que vai ser isso, essa nova fase, se é que a gente pode chamar desse jeito, tá? Sobre essa questão, mas que é curioso, essa notícia é, né? Enfim, o que você acha, qual que é a sua opinião, quem que está certo, quem que está errado? Comente aqui embaixo, deixa aqui embaixo a sua opinião, use o espaço para comentários, perfeito? Muito obrigado por acompanhar, vejo os demais vídeos, estou de óculos novo, olha só que bacana, agora meu óculos estava todo arrebentado, depois de anos, depois de quatro anos troquei o óculos, acho que vocês, se eu não falasse, vocês nem iriam perceber, né? Mas é um óculos mais vermelho aqui, olha que bacana, comente aí o que você achou do meu óculos, tá bom? Baixe aqui os três e-books gratuitos de hebraico no meu site, estudodoebraico.com Tem aqui a aula exclusiva e gratuita do meu amigo Tiago Gomes, para você que quer começar a estudar sobre esse mundo da internet, ganhar em dólar, sem sair do Brasil, sem precisar falar inglês, é uma possibilidade muito bacana que eu estou deixando nesse mês de julho, essa parceria com o Tiago Gomes, tá certo? E vejo os demais vídeos, tem bastante, são sempre três vídeos por dia, fique na paz, xalão, xalão, lehi trahot, que significa paz e até breve, tchau, tchau.